Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tecnologia Versátil com o Léo Michelin. E hoje eu estou seguindo a minha sequência de vídeos de como ativar a verificação em duas etapas nas redes sociais. Hoje eu vou apresentar do Facebook, mas eu já tenho vídeos do WhatsApp, do Instagram e do Google. Aqui em cima está o link para vocês acessarem esses outros vídeos também e ativar a verificação em duas etapas em todas as suas redes sociais. Pessoal, se inscreve no canal, ajuda o nosso canal a ter mais inscritos, compartilha com seus amigos e se gostar do vídeo no final, clica no like para a gente melhorar a nossa posição no YouTube. Então vamos lá pessoal, vamos acessar o Facebook, vamos clicar ali naqueles três pauzinhos, as três barrinhas, vamos descer a página até configurações e privacidade, depois em configurações, vamos descer em segurança e login e descendo aqui em autenticação em dois fatores. Vamos clicar aqui em usar autenticação de dois fatores. A minha autenticação de dois fatores está ativa em todas as minhas redes sociais, mas eu vou desativar elas para vocês verem e ativar novamente. Desativando, tchau, desativei, tem que colocar a senha. Pronto galera, desativei, agora nós vamos ativar novamente a verificação em duas etapas. Clique nas três barrinhas, vamos descer até configuração e privacidade, depois em configurações, vamos descer até segurança e login, Vamos descer novamente até autenticação de dois fatores e agora vamos ajudar a proteger o Facebook a não perder a nossa conta ou a gente não perder a conta do Facebook. Vamos clicar em continuar, você pode configurar através de um autenticador de terceiros, que é o Google Authenticator ou o Google Duo. Eu vou configurar, clicar aqui no mesmo dispositivo. Conta adicionada com êxito aqui, Facebook do 265-1520. Vou digitar o código 265-1520. A autenticação de dois fatores está ativada. Enviaremos um código de verificação para esse número sem identificarmos uma tentativa de login em um dispositivo navegador não reconhecido. Concluir. A autenticação em dois fatores está ativada. O seu método de autenticação é o aplicativo autenticador. Eu posso adicionar outros métodos. Então vamos adicionar o outro método. Você receberá um código de login por meio do aplicativo autenticador. Isso aqui já está. Códigos de recuperação e SMS. Com o meu telefone, clique em continuar. Eu vou receber um código SMS. Pronto, recebi. Está vendo aqui como está aqui? Use o código para autenticar no Facebook. Não passe esse código para ninguém. 077249. 077249. Continuar. A autenticação de dois fatores está ativada. Eu tenho dois métodos agora. O telefone, que é via SMS, e o aplicativo. Eu tenho os códigos de recuperação, que é a mesma coisa dos outros, das outras redes sociais. No Instagram, do Google e do Facebook. Você salva essa tabelinha de senhas, que um dia se você perder seu telefone, que é o Google, a verificação em duas etapas, você usa essa tabelinha de senhas para você autenticar. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve no canal. Clica no like para se curtir o vídeo. E compartilha com os amigos para eles também terem as suas contas verificadas, seguras e para não ter chance de perder. Um grande abraço e até os próximos vídeos. Tchau, tchau, pessoal.